Bananinha com a mão É a minha refeição Parabarap, barap, parabarap, barap Eu gosto de misturar Parabarap, barap, parabarap, barap E iogurte e aveia Parabarap, barap, parabarap, barap Eu gosto de misturar Parabarap, barap, parabarap, barap E iogurte e aveia Bananinha com a mão Bananinha com a mão Bananinha com a mão É a minha refeição Bananinha com a mão Bananinha com a mão Bananinha com a mão É a minha refeição Parabarap, barap, parabarap, barap Eu gosto de misturar Parabarap, barap, parabarap, barap E iogurte e aveia Parabarap, barap, parabarap, barap Eu gosto de misturar Parabarap, barap, parabarap, barap E iogurte e aveia Bananinha com a mão Bananinha com a mão Bananinha com a mão É a minha refeição Um gatinho era branquinho E no muro se aventurou De repente ele caiu Vermelhinho ele ficou Vermelhinho ele ficou Vermelhinho ele ficou Um gatinho vermelhinho No muro se aventurou De repente ele caiu E verdinho ele ficou E verdinho ele ficou E verdinho ele ficou Um gatinho era verdinho E no muro se aventurou E no muro se aventurou De repente ele caiu E amarelo ele ficou E amarelo ele ficou E amarelo ele ficou Um gatinho amarelinho Um gatinho azulzinho no muro se aventurou E no muro se aventurou E no muro se aventurou De repente veio a chuva Chuá, chuá, chuá E branquinho ele ficou E branquinho ele ficou E branquinho ele ficou O gatinho se aventurou E branquinho ele ficou O gatinho se aventurou O gatinho se aventurou E branquinho ele ficou E branquinho ele ficou E branquinho ele ficou Feliz Ó Senhor Deus te amou Pobrezinho Nasceu em Belém Eis na Lapa Jesus Nosso Bem Dorme em Paz ó Jesus Dorme em Paz ó Jesus Noite Feliz Noite Feliz Ó Jesus Deus da Luz Quão Amável é o teu coração Que quiseste nascer nosso irmão e a nós todos salvar e a nós todos salvar Noite feliz noite feliz eis que no ar vem cantar aos pastores e os anjos do céu anunciando a chegada de Deus de Jesus que Jesus salvador que Jesus salvador eu vi um saco na beira do rio de camisa verde sentindo sentindo frio não era saco nem terereca era uma criança só de cueca perereca perereca eu vi um saco na beira do rio de camisa verde de camisa verde sentindo frio não era saco nem perereca era uma criança só de cueca perereca perereca eu vi um saco na beira do rio de camisa verde sentindo frio não era saco nem perereca era uma criança só de cueca Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi Porque penico não tinha ali Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos número zero Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi Porque penico não tinha ali Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos número zero